Eu conheci ele, né, a gente virou amigo e depois eu vi que ele foi se desenvolvendo porque eu larguei ele que eu não tinha esperança Aí ficou um tempo sem se ver, daí eu comecei, ele foi no The Noite um dia e só eu dei bola pra ele Aí o Danilo, que palhaço, filha da puta, velho, chato pra caralho, ficava no auditório e acabou que eu trazendo ele pra dentro do... Ah, tu foi pra ficar no auditório? E fazendo piadas com o Diguinho Na verdade a gente combinava pra eu poder aparecer mais no programa, que era um momento no The Noite que eu tava meio desaparecido, né? Entendi Porque você já foi professor de inglês, eu fui falar, a primeira piada que eu fiz lá foi, como é que se fala Diguinho Coruja em inglês? Ah, isso é muito boa Como é que fala Diguinho Coruja em inglês? Little say is run out Demora pra entender, mas quando entende é engraçado S, ru, é ru, mesmo e não é já Aí, ó Só sucesso, hein? Diguinho Coruja Little say is run out Eu sempre te cumprimento por S, né? É muito boa Caralho, cara Little say is a diagrama pra entender É, bem difícil Se não for muito inteligente, até o professor de inglês entendeu Se não for muito acima da ideia, eu não entendo Depois que ele explicou, eu entendi, mano Caralho Ó, por fora do Cubo Diguinho, tu falou que realmente me trouxe e tudo mais Eu quero fazer o agradecimento aqui, antes de começar todas as piadas e alguns cancelamentos Agradecer primeiramente a Deus, né? Minha família Diguinho, que me... Me deu a oportunidade de estar no programa O Danilo pra deixar a gente invadir lá Todo mundo do The Noite, a Melissa, o João, a produção João é o diretor, fala que é o diretor Diretor, João, o diretor Meus amigos Meu pai, minha mãe, meus irmãos Muito obrigado a todos vocês Estou aqui Que eu sou o vencedor Lá, emocionado, né? Brasil tá emocionado, Lau Tu tá aqui porque o quê? Sou o vencedor Ah, tá Agradecer o My Fucking Comedy Club Que é o Comedy Club do Diguinho Coruja, né? É, não é fácil empreender nesse Brasil My Fucking Comedy Club O Danilo fala que é dele, né? Mas é do Diguinho O Danilo fala que é dele toda vez, mano Você abriu o My Fucking Comedy Club? Aliás, a gente começou hoje, tá aberto, inclusive Tem o delivery funcionando Põe o delivery aí Tamo ganhando por isso Desculpa, é seu espaço, mas tá não ganhando Ah lá, tá vendo? Delivery do Smash Burger, né? Do My Fucking Comedy Club Falar em Smash Burger Esse Smash Burger é muito gostoso Quem foi lá provar É mesmo O milkshake é bom também Mas o Smash Burger, ele é muito difícil de fazer Sabe por quê? Por quê? Porque ele smash muito Smash Esse amendoim, hein? Olha, tem o delivery funcionando lá Tem o milkshake também Que é maravilhoso É o My Fucking Comedy Club E aproveitar também pra falar Que amanhã tem meu show Do My Fucking Comedy Club Vai ter o amendoim? Vai, a próxima amendoim vai estar lá também Vai fazer os minutos dele Mas meu show Eu tenho um show com o meu amigo Jansen Senza Chama Peso Leve E todas as vezes que a gente foi lá Lotou E esse show Não esse, né? Mas tem um outro show Aliás, vai amanhã Compra lá no meu Instagram Tem o link, tá? De Guinho Coruja Vai no show Tem um show lá Que chama A Maravilhosa Noite da Gordofobia, né? É bom E assim, o cara que tem acima de 120 quilos Ele ganhou um milkshake de graça Tem uma balança pra pesar Aí o cara pesa E se ele bater o 120.9 Ele já tem um milkshake Né? No outro show Acho que uns 12 bateram Daí diminui a capacidade da casa De 92 pra 81 Mas vale a pena aí Olha, amanhã é um show bem selvagem Eu e Jansen Senza Cada um faz 30 minutos E vai ser demais Compareço E o Amendoim também Tem inclusive mágica no show dele Vocês vão adorar E o Delivery Vende o hambúrguer Vende também o vinho O vinho putos Ele trouxe pra você Calma aí Uma caixa do vinho putos Caralho Aí, cara Bota aí em cima aí, vai Filha da puta Ele trouxe uma caixa Ele quer trazer a caixa Essa piada é tão velha e antiga Mas é muito boa É boa mesmo Sempre alguém cai É boa mesmo É, eu sou um otário Eu caí